Lá de São Paulo, eu sou fã desse cara, eu sou daqui também de São João da Ponte, bacana né? E aí tem familiares, tem amigos aí pelo meio, cadê a galera da ponte aqui? Cadê a galera? Cadê a Agada? Cadê as meninas? E aí o Simão ele invadiu aqui e chamou, mas enfim, vou fazer umas duas pra vocês aí no São Paulo. Qual que é que você quer puxar? Lembrava, mas é só... É a entrada aí, deixa eu falar pra ele aqui. Obrigada. Eu vou brincar, hein? A defesa do seu fim Vem se que você se encontre em mim Hoje lembrando que eu me sinto só no meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL